No palco da história encontramos Oseias, um homem de fé inabalável chamado para ser a voz de Deus em uma época de decadência moral. Sua missão? Casar-se com Gomer, uma mulher cuja reputação era manchada pela infidelidade. Este casamento em comum não era o capricho do destino, mas um desígnio divino, uma representação viva do amor incondicional de Deus por Israel. Apesar de sua constante traição espiritual, imagine Oseias o profeta olhando nos olhos de Gomer pela primeira vez. Havia algo mais do que o visível, ele via além do presente, enxergando o coração partido de Deus diante da infidelidade de seu povo. Gomer por sua vez, poderia ser qualquer um de nós envolvido em escolhas que nos afastam da essência do nosso Criador. A história de Oseias e Gomer é um drama que se desenrola em atos de dor e perdão. Cada retorno de Gomer aos braços de Oseias é um eco de misericórdia divina, chamando-nos de volta. Não importa quão longe tenhamos ido, e assim, através dos séculos, essa narrativa ressoa, lembrando-nos de que não há abismo tão profundo que o amor de Deus não possa alcançar. Esse amor que desafia a lógica humana é o mesmo que nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. O que significa ser fiel ao que é sagrado quando o mundo celebra o que é oposto? Como podemos aprender com Oseias a aplicar sua fé resiliente e amor redentor em nosso cotidiano? A história de Oseias e Gomer não é apenas um relato antigo. É uma mensagem temporal sobre a capacidade de amar além das falhas, de perdoar além das ofensas e de esperar contra toda esperança. É um convite para descobrir a profundidade do amor de Deus, que se estende desde as páginas da Bíblia até os recônditos do coração humano. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Oseias era um profeta do Antigo Testamento e está na lista dos conhecidos profetas menores. Nome comum dado entre os cristãos que está baseado na previdade da obra quando comparado com outros livros proféticos. Por exemplo, Oseias é um profeta menor, livro com 14 capítulos. E Isaías é um profeta maior, livro com 66 capítulos. Oseias viveu durante o século 8 a.C. e seu ministério está registrado em um dos livros sagrados. Deus escolheu para profetizar em Israel, especificamente no Reino do Norte. Ele ficou amplamente conhecido por seu casamento com uma mulher adúltera. E tudo o que conhecemos sobre Oseias na Bíblia está baseado nas informações presentes no livro, que leva o seu nome. O profeta Oseias iniciou seu ministério durante o reinado de Jeroboão II. E nesse período Israel vivia uma dualidade em seu contexto. Experimentava a prosperidade material, mas também se afastava consideravelmente do Senhor, resultando em enfraquecimento e frieza espiritual. Sua história com Deus e seu povo é profundamente interligada com o relacionamento de Oseias e com sua esposa Gômer. Através da relação entre eles, podemos entender a expressão do relacionamento de Deus com Israel. O nome Oseias tem um significado especial, de salvação. Oseias viveu numa época de grande estabilidade política interna, turbulência geopolítica internacional e monarquia de Israel. Era caracterizada por injustiça e corrupção. Além disso, o povo se corrompeu com a religião cananeia, passando a adorar Baal como provedor de fertilidade e prosperidade. Os líderes religiosos de Israel, que deveriam orientar o povo para uma vida santa, toleravam essa situação. E alguns até mesmo incentivavam a apostasia, por motivos gananciosos. Provavelmente, Oseias foi um contemporâneo mais jovem do profeta Amoz. Grande parte da compreensão de quem foi Oseias depende da interpretação dos três primeiros capítulos de seu livro, que registram os eventos marcantes de sua vida pessoal. Oseias capítulo 1, verso 3. A história descreve o casamento de Oseias seguido por sua separação, devido à infidelidade de sua esposa e, por fim, sua reconciliação com ela. Gômer é mencionada na Bíblia como uma mulher infiel. Oseias casou-se com ela em obediência a uma ordem do Senhor, que lhe instruiu a tomar uma mulher de prostituição. E o propósito disso é esclarecido no próprio livro, uma vez que a família de Oseias simbolizava a infidelidade religiosa dos israelitas. Eles se desviaram da verdadeira adoração a Deus e se envolveram em práticas pagãs, Esse contexto explica o motivo dos nomes simbólicos dados por Oseias a seus filhos. O primeiro filho foi chamado Gesiel, que significa Deus semeia, que está conectado ao eminente juízo do Senhor sobre a casa de Israel. E em seguida, a esposa de Oseias teve uma menina, que se chamou de desfavorecida. O nome no original significa literalmente, ela não recebeu nenhuma compaixão, alertando a compaixão que Deus havia demonstrado para com Israel. Apesar de sua apostasia, seria retirada por último. A esposa de Oseias deu à luz a outro filho que foi chamado, de não meu povo. Esse nome simbolizava a expressão máxima do julgamento divino, indicando a anulação da antiga aliança. Consequentemente, em vez de desfrutar das bênçãos da aliança, o povo estaria sujeito às maldições destinadas ao inimigo de Deus. Gomer provou sua infidelidade e abandonou Oseias, tendo um caso com outro homem. No entanto, Oseias procurou sua esposa infiel e a resgatou comprando-a de seu amante. Alguns estudiosos sugerem que talvez essa tenha sido uma segunda esposa de Oseias e não a mencionada no capítulo 1º. No entanto, essa interpretação é improvável, considerando o contexto e o propósito da história narrada. A maioria dos intérpretes acredita que Oseias se divorciou da sua esposa infiel e depois se reconciliou com ela. A primeira parte do livro de Oseias, que conta sobre o casamento do profeta com Gomer, tem sido muito debatida por estudiosos ao longo dos séculos. Existem diferentes teorias sobre o significado correto desse texto. Alguns acreditam que a história do casamento de Oseias e Gomer, Outros defendem que o casamento de Oseias e Gomer deve ser interpretado literalmente como um evento histórico que aconteceu de fato. Dentro dessa interpretação também existem diferentes opiniões. O que Gomer se tornou infiel somente após o nascimento do primeiro filho do casal. Outros acreditam que a infidelidade de Gomer está relacionada à prostituição religiosa. Isso significa que ela não era uma prostituta comum, mas uma mulher que se envolveu em práticas imorais nos cultos com base nas características do livro de Oseias. A interpretação mais adequada parece ser a literal de que qualquer forma fica claro de que o casamento de Oseias, do relacionamento entre Deus e Israel, por meio da experiência pessoal de Oseias, deu, simbolicamente, revelou a corrupção e o afastamento espiritual do povo da aliança de Deus. Oseias escolheu o profeta Oseias para alertar Israel sobre iminente e justo julgamento, devido a sua conduta pecaminosa. Oseias abordou assuntos dolorosos, como o sucesso do ataque assírio contra Israel, a queda de Samaria, o exílio e o fim do reino do norte. Por meio disso, o profeta explicou por que Deus permitiu que esses eventos acontecessem com o seu povo, utilizando a vida familiar de Oseias como ilustração. Deus retratou o seu relacionamento com Israel nessa analogia. Deus é representado como um marido bom e justo, e que tem ciúme de sua esposa Israel. Apesar da bondade e compaixão divina, Israel se revelou uma esposa infiel, rebelando-se contra o marido, e é dentro desse contexto que Deus anunciou seu propósito, de um povo rebelde que violou a aliança. No entanto, a mensagem de Oseias não se limitou apenas ao anúncio do julgamento e destruição de Israel. O profeta também proclamou a restauração do povo de Deus, mostrando que Ele não abandonaria seu povo definitivamente, devido ao eterno amor e à misericórdia. A misericórdia de Deus existe em promessas de um futuro maravilhoso e reservado para os remanescentes após o exílio. Deus prometeu perdoar seu povo e renovar a aliança, e derramar abundantes bênçãos. Essas promessas foram plenamente cumpridas na pessoa de Cristo, que inaugurou a nova aliança, permitindo que o povo escolhido de Deus alcançasse perdão e desfrutasse de bênçãos eternas. Você já conhecia a história do profeta Oseias? Se você gostou de conhecer essa história, não se esqueça de deixar um comentário e de se inscrever no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.